O presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, diz ter provas de que as forças da coligação lideradas pelos Estados Unidos prestaram apoio ao que definiu como grupos terroristas na Síria, incluindo aos jihadistas do autoproclamado Estado Islâmico e às milícias curdas. O que diziam as forças da coligação no início, que iriam lutar contra a organização terrorista Daesh até ao fim. Na verdade, acusavam-nos de apoiar o autodenominado Estado Islâmico. Agora, desapareceram todos. Apoiam grupos terroristas, incluindo o Daesh, a Unidade de Proteção Popular, o Partido da União Democrática dos Curdos na Síria. Está bastante claro, temos imagens como provas em fotografia e em vídeo. A resposta dos Estados Unidos não se fez esperar. Washington diz que é ridículo que alguém possa dizer que os Estados Unidos apoiam grupos considerados terroristas, seja no Iraque, seja na Síria. Estamos, claro, conscientes das tensões que existem no terreno entre as forças apoiadas pelos turcos e as Unidades de Proteção Popular, que temos vindo a apoiar. E é por causa destas tensões que trabalhamos com ambas as partes para melhor coordenarmos as coisas. A Turquia tem o segundo exército mais poderoso da NATO, a seguir ao dos Estados Unidos. Ankara deseja proteger a integridade territorial dos desejos curdos da criação de um Estado próprio, soberano e com parte do território atualmente sob soberania turca.